Música Eu uso G, em palavras terminadas Hágio, égio, ígio, ujo, relógio, estágio, prodígio, refúgio Também uso G, em palavras derivadas De palavras que se escreve com o G Ferrugem, ferruginoso, massagem, massagista Com o J escrevo todas as conjugações De verbos terminados em J ou G Viajei, viajei, viajaremos Do verbo viajar Ficou confuso? O que é viagem é com G? Viagem é substrativo e não um verbo Ele acompanha um artigo e não pode se conjugar E quando as palavras são derivadas De palavras que se escrevem com o J A terminação também terminará Laranjeira, laranjinha Derivam da laranja que é com J Nem palavras de origem indígena Tanjica Chequitiba, gelopage